É Duguinho! Qual que é o nome dele? Duguinho! Você quer ouvir o que? Duguinho! Você quer ouvir? Então vamos pôr o Duguinho, pra você... Quero ver você cantar. Vamos lá. Vamos lá, tá lendo aqui. Tá lendo? Tá lendo, fala assim, tá carregando. Vai, como que é? Olha aqui. Vai. Vai Canta, vai Agora eu vou aproveitar Vai Canta Porque eu não estou Como que dança? Vem aqui cantar, canta aqui para mim ver Vai Olha aqui, canta aqui Pode falar Pode falar Pode falar Pode falar Não sei, pode falar. Vem aqui cantar, Davi. Vem aqui cantar. Aqui é suco. Aqui é suco. Aqui é suco. Aqui é suco. Quando for falar de mim... Aqui é suco.